Olá amigos do blog Gurgel o sonho não acabou Bom dia a todos Estou aqui a bordo da minha viatura, meu Gurgelzinho aqui X12 Veneda Brasil, a caminho do Corcovado Aonde trabalho todos os dias e aproveito para fazer Esse breve Vídeo aqui Bom, eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas curiosas Poxa, como que é esse carro? É um fora de estrada mesmo? É um carro bom? Depende do que é bom para você Se você quer um carro para andar 150, 200, 120 por hora Este não é o seu carro Se você precisa de um carro para ostentar a sua riqueza Ou você quer desfilar Ou você é uma pessoa que se sente diminuída Se estiver em um carro simples Então também não é o seu carro Para possuir um Gurgel e usar um Gurgel Você tem que ter personalidade própria Independente do carro que você use Mas se você quer um carro para te levar E te trazer com relativo conforto O que é relativo conforto para mim? É você andar sentado Entendeu? O fato de você se locomover sentado Para mim já é o cúmulo do conforto Agora se o carro vai ter um banco de couro Ou um arco condicionado Ele depende de você Do quanto você quer gastar Para você ter um Gurgel X12 Não é um carro barato Não adianta você achar Dois erros graves que as pessoas cometem Ah, é carrinho barato de R$ 2.000 Não, não é Se você pegar um Gurgel de R$ 2.000 Certamente Ou de R$ 3.000 Ou de R$ 4.000 Certamente ele tem muita coisa para fazer Porque para deixar um carro desse Perfeito hoje em dia Você vai gastar em torno de R$ 10.000 a R$ 15.000 Para pegar um carro velho Para fazer toda a ferragem Para procurar um cara especializado Eu vou colocar aqui no canal Duas oficinas Uma no Rio de Janeiro E outra em São Paulo A de São Paulo que é muito conhecida É a oficina do Joel Esse todo Gurgelzeiro Todo cara que usa Gurgel Sabe que ele é fera Na questão da ferragem do Gurgel Da estrutura do Gurgel Então Você tem que fazer as ferragens do Gurgel Um outro equívoco Grande das pessoas É pensar o seguinte É um carrinho de fibra Não enferruja Enferruja sim A fibra não enferruja Mas a fibra É só a carroceria do carro Este carro É montado sobre um chassi Um chassi muito especial Um chassi projetado Idealizado pelo senhor Gurgel E que é um fenômeno Tanto é que Este aqui é um carro 78 E eu nunca mexi Praticamente no chassi Fiz umas soldas lá atrás Um ponto frágil Deste modelo Outros modelos Já saíram melhorados Mas este modelo 78 Especificamente Ele tem um ponto Que eu diria frágil Mas também que não é frágil O carro foi feito Com garantia De metalom Para 10 anos Hoje o carro está Com quase 40 anos Então é querer demais Que esse metalom Que tinha garantia Metalom Que tinha garantia De 10 Durasse aí 40 anos Praticamente Então logicamente Revisões Tem que ser feitas A parte de trás Do Gurgel Os dois braços Oscilantes Que no Fusca Na Kombi Na Brasília São conhecidos Como facão O Gurgel não tem facão O Gurgel tem um braço Oscilante Preso Por um Terminal de direção O terminal PD0404 Da driveway Ok? Se você tiver problema Nesse terminal Não adianta Você chegar na loja De peça E pedir peça Para a Gurgel Porque o pessoal Não vai saber Nem o que é Gurgel Principalmente Esses vendedores De hoje em dia Gente jovem Que nunca nem ouviu Falar do carro Então você Chega numa casa Especializada Para caminhões Para jipe Gente que trabalha Com jipe Com o caminhão Vai conhecer E aí você pede O terminal de direção PD0404 Estes são os terminais Lá da parte de trás Do Gurgel Essa é a parte Que é fixada Na carroceria Do Gurgel Modelo 78 Para trás 79 Acredito que ainda Veja aí O seu Gurgel Outros modelos Já tem um tipo De fixação Diferente Mas esse modelo O terminal é fixado Na carroceria E é justamente Ali onde quebra Por que que quebra? Dois motivos Normalmente O uso Né? Uma peça que faz Muita força E também E também Nas oficinas Os mecânicos Eles nunca Têm aquela ferramenta Especial Para sacar E como que eles Sacam esse terminal? Na porrada Pega Aquele martelo Aquela marreta Gigante E tome Ele porrada Em cima Em cima da solda Uma hora Vai quebrar Então o meu Quebrou por esse motivo Também Além do uso Então você verifique A sua estrutura Onde você vai Colocar O terminal É muito importante Você descascar A fibra E verificar Aquela estrutura Porque isso pode Te causar Um acidente Fatal Feito essa revisão Nas ferragens O mais do Gurgel É o mesmo Do Fusca Você vai fazer Suspensão Dianteira Aí eu indico Aqui no Rio de Janeiro O Antonino Da Vanderlox Suspensões Vai aparecer No vídeo Também O link E os contatos Existe A página Do Do Antonino Também Que é justamente Vanderlox Suspensão De Kombi Procura aí No Google Dá um Google Você vai encontrar Um blog Que eu fiz Lá para o meu amigo Antonino E aí você vai Apenas Procurar Peças De Fusca Ou de Brasília Para o seu Gurgel E você vai montar Realmente Um super carro Um carro capaz De transportar No barro No asfalto Na chuva Na fazenda Até sua casinha De sapino É um carro Que vai e volta Sem problema